O mecânico que estava trabalhando foi surpreendido por um atirador e depois de receber dois disparos, ele acabou sendo atingido com várias crunhadas. O assassino, depois de cometer o crime, sai tranquilamente. O que teria levado esse homem a cometer um crime tão bárbaro, de forma tão cruel, e sair com tanta tranquilidade? Hoje a nossa equipe foi em busca de informações que pudessem levar à identificação e principalmente da motivação desse crime. Jota Júnior e Elvis Marcial contam agora pra gente. Roda aí. As imagens mostram um ataque de fúria no meio da rua. Tiros, correria e muita agressão. No chão, o mecânico Erinaldo Antônio de Oliveira, de 42 anos, agoniza até a morte, enquanto o assassino foge. Ele passou com a moto no local, foi lá, deu a volta, retornou no local. A vítima estava consertando um veículo, estava de costa pra rua. Ele chegou, começou a agredir, houve uma sequência de agressões e na sequência o tiro que vitimou. Ramiro é o dono da caminhonete que a vítima estava arrumando. É ele quem aparece correndo na hora do crime. Ele veio através de outros amigos fazer um serviço pra mim de manutenção na caminhoneta, né? E a gente estava realizando o serviço, estava dando um apoio pra ele, né? Mesmo como cliente, estava dando um apoio pra ele e estava ali, né? Tranquilo. De repente a moto parou, né? Eu até achei que o rapaz ia perguntar algum endereço, porque estava com um baú de entrega, né? E tal. E quando eu percebi, só ouvi o estouro, porque eu estava de costas, né? Eu estava de costas pro rapaz que efetou os disparos. E ele já foi atirando, não falou nada, já foi atirando no rapaz, né? No mecânico. Já foi atirando e a hora que eu vi, eu só pensei na minha filha que estava próxima, né? Ela estava do outro lado da grade, mas estava bem na linha de tiro. E no momento eu só pensei nela, eu gritei pra ela correr, porque eu estava do lado de fora. E ela correu pro fundo, aí eu corri pra baixo. Segundo a polícia, o autor do crime já está identificado. Trata-se do funcionário público de Maringá, Anderson Rogério da Silva, de 37 anos. Dono também de uma empresa de lanches em Marialva, cidade onde mora com uma mulher e um filho pequeno. Ele ainda não foi encontrado e está foragido. O último contato dele teria sido com a esposa, por meio de uma ligação feita após o assassinato. Ele saiu por volta de uma hora, né? Que coincide com o momento em que ocorreu o crime, pra fazer uma entrega no mesmo bairro onde se verificou o delício de homicídio. Com a demora dele em retornar, a esposa dele tentou contato, não conseguiu contato via telefone. E ali, mais tarde, ele teria ligado pra ela, né? Relatando o que aconteceu. A polícia ainda não conseguiu esclarecer o porquê Anderson matou o Erinaldo. A principal suspeita é de que o autor estava em surto psicótico. A esposa do autor, ela nos relatou que o autor estava apresentando alguns comportamentos psíquicos anormais nos últimos tempos, né? Mas que ele não vinha, de fato, fazendo nenhum tipo de acompanhamento. Ela alega que ele poderia ter tido um surto e ter praticado esse delito. Então, assim, essa é uma linha, né? De investigação. Apesar disso, o delegado que cuida do caso não descartou que as investigações possam apontar outra motivação. É que novas informações dão conta de que Anderson e Erinaldo se conheciam. Na delegacia, um tio do mecânico morto, que não quis gravar a entrevista, contou à nossa equipe de reportagem que vítima e assassino estudaram juntos quando crianças e até já foram vizinhos. Novos depoimentos serão tomados pela polícia e poderão ajudar a explicar as causas do assassinato. É comum que, tendo algumas hipóteses motivacionais, a gente chegue à autoria do delito de homicídio. Esse caso, em particular, nós temos já de plano a autoria, mas permanece a incógnita quanto à motivação. Nós também fomos à casa do homem apontado como autor do crime, mas não encontramos ninguém. Além de casado, Erinaldo deixou cinco filhos. O velório dele começou durante a noite e o sepultamento estava marcado para essa quarta-feira em Marialva. Olha, a gente vai ficar acompanhando esse caso de forma muito atenta. Você vê esse rapaz que cometeu o crime, funcionário da prefeitura de Maringá, um rapaz concursado. Você viu o que o Jota falou ali, né? Conversou com a esposa, depois a esposa ligou. Não tinha problema, ou seja, esse rapaz não mexeu com a mulher dele, não teve nada disso. A mulher disse desconhecer, mas que esse rapaz estava em surto de fatos passados, mas que não condizem o que ele fala com o tempo do que ele fala. Ou seja, talvez precisava de um tratamento e não ocorreu isso. Duas famílias agora sofrem, né? Desse mecânico deixando cinco filhos e desse rapaz acusado desse crime tão bárbaro. A gente vai continuar acompanhando, respeitando a dor das famílias. Já alguns fatos que foram levantados, mas a gente vai respeitar o momento das duas famílias, para que a gente possa esperar que a polícia fale, para que a gente não traga aí, ou levante nada que venha a trazer uma dor ainda maior para ambas as famílias. Vamos aguardar o desenrolar desse fato, a apresentação.